Fala rapaziada, vídeozão começando no canal, se liga no rolê, apresentada, essa aqui que eu nem sei o que é, tipo loirinha, draba né, loirinha, 160 zerada, só que a placa já está calma, que hora né tílio Fala rapaziada, pega o eco do bagulho ali, ó o ônibus dando aqui do lado Fala rapaziada, mas para variar é para o miúdre Fala rapaziada 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 Não sei se tem a gente tá entendendo O que é que está aí, é o que é que está aí? Rapaziada, vai na casa do meu sonho Olha a decisão É, tá bom É, tá bom Então mais ou menos, rapaziada Olha isso, pede com a trânsula Pede com a trânsula É, tá bom 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 Carro de saudade disso, hein É, tá bom Ah, mas que vida é esse Caraca, bagiado É, tá bom 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 Olha isso É, tá bom É, vai bater É, tá bom Galera, rapaziada Vai tá Eu vou botar o Instagram de todo mundo aí na instituição Pega isso Ah não Ah não, parecia tudo matado Que isso cara Ai não Você é louco, mas já estava com saudade de um manejo desse O vídeo está pesado E aí Eu atiço Como você não comprou-se? É bom E aí É bom Deixa eu não entender mais o que vocês estão fazendo aqui Isso é não-a-a-ninho para dar tempo eu perfecto O que é que tá aliado? Escuta só, rapaz, ela tá na lenda Será que tem vício? É isso aí, rapaz, ela tá na lenda É isso ai rapaziada, não quis perguntar a gente vai só passar pra nada, só tá passando aqui, a gente tá conversando com muito nada Mas vamos ver já, tudo de boa Quase, 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 quase